Música 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 Eu vou com ela, eu vou, eu vou, eu vou com Rosiana, eu vou Ela é competente, ela é experiente e merece ficar, e merece ficar Eu vou com ela, eu vou, eu vou, eu vou com Rosiana Tá todo mundo vendo o que ela tá fazendo, não pode parar Tá todo mundo vendo o que ela tá fazendo, não pode parar Não se tira a nuvem lá do céu, não se separa a abelha do seu mel Criança sem brinquedo, amigo sem segredo, amor sem coração Não se pode separar, não, não, a melodia da canção Não se pode separar, o amor de Rosiana pelo Maranhão Não se pode separar, o amor de Rosiana pelo Maranhão Eu vou com ela, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou com Rosiana, eu vou Ela é competente, ela é experiente e merece ficar, e merece ficar Eu vou com ela, eu vou, eu vou, eu vou com Rosiana Tá todo mundo vendo o que ela tá fazendo, não pode parar Tá todo mundo vendo o que ela tá fazendo, não pode parar Deixa o povo dizer, falar de coração Eu quero Flávio Dino, quero ver feliz o Maranhão Eu quero Flávio Dino, o Maranhão é de todos nós Deixa o povo dizer, falar de coração Eu quero Flávio Dino, quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder calar a minha voz Eu quero Flávio Dino, o Maranhão é de todos nós Deixa o povo dizer, falar de coração Eu quero Flávio Dino, eu quero ver feliz o Maranhão E ninguém vai poder calar a minha voz Eu quero Flávio Dino, o Maranhão é de todos nós O Maranhão é de todos nós O Maranhão é de todos nós E meu coração tá querendo mais Onde havia medo, a justiça Aquele tempo ruim ficou pra trás Agora eu posso ver a igualdade Cuidando do meu povo mais de perto Deixa a mudança seguir em frente A gente sabe que tá no rumo certo Deixa o tambor bater novamente Gritar bem alto com força e amor Quero ver Flávio Dino de novo Nos braços do povo ser governador Vem Maranhão com Flávio Dino Vamos juntos ser Flávio de novo Eu quero Flávio Dino, governador Nos braços do povo Vem Maranhão com Flávio Dino Vamos juntos ser Flávio de novo Eu quero Flávio Dino, governador Nos braços do povo Deixa o tambor bater novamente Gritar bem alto com força e amor Quero ver Flávio Dino de novo Nos braços do povo ser governador Vem Maranhão com Flávio Dino Vamos juntos ser Flávio de novo Eu quero Flávio Dino, governador Nos braços do povo Vem Maranhão com Flávio Dino